Boa tarde, pessoal. Ou bom dia, não sei. Mais um vídeo aqui no canal Atorio da Vida. Sou Yokai. Medi de agora é um FD. Ficção em debate da sessão especial... Eu vou errar de novo. Sessão de anime de domingo. Sessão especial de anime de domingo. Do anime 21. E, novamente, é um OVA. Mas, na verdade, não é bem OVA também que nem o outro. O outro era um comercial de TV e esse aqui é um clipe de música. Que meio que é um OVA também. Eu não sei. Eu considero como as duas coisas. Que é do Ghibli também. Só que agora não é de um dos membros do Ghibli. É um dos fundadores do Ghibli. É do próprio Miyazaki. E é o clipe da música On Your Mark. Que tá no título, no caso, no vídeo. É do Change Asuka. Que é uma banda japonesa antiga, da década de 90. Esse OVA é de 95, eu acho. E a música é de 94. É uma música bem em meados de 90. Bem naquela vibe, sei lá, romântica de 90. Tem uma transição do rock mais pesado, metal, para um rock mais pop no Japão. E daí o pop começa a dominar de 90 em diante. A gente tem todas aquelas bandas famosíssimas que surgem na década de 2000. Que são bandas ótimas. Tem ótimas bandas de pop rock japonês. Mas essa transição aconteceu em 90. E Change Asuka é uma dessas bandas de pop rock. Um pouco mais pro romântico, né? Uma banda mais melódica. Eu já baixei a discografia deles. Eu ouvi. Eu não sou muito fã da banda. Mas dessa música em especial, eu gosto bastante. E esse OVA... Eu vou gravar a tela pra vocês. E mostrar pra vocês no Wikipédia. Quem fez, tal. Vocês podem dar uma pausa no vídeo e dar uma lida. Ou ver no Wikipédia, pesquisando no Google mesmo. É um OVAzinho de 7, 6 minutos. On your mark. E... Ele é muito. Mas muito bom. Acho que é o filme Ghibli que eu mais vi. Com certeza é o filme Ghibli que eu mais vi. Eu considero como um filme. Porque eu vi muitas vezes. Eu adoro a música. Eu adoro o OVA. Sério, cara. Eu gosto pra caralho desse negócio. Eu lembro que eu vi faz muito tempo. Mas, de um modo ou de outro... De fato. Eu nem sei quantas vezes eu vi esse negócio. Mas a música fica na minha cabeça. Rodando e rodando. E o AMV fica rodando. E eu vou contar a história um pouco pra vocês. Junto às imagens que eu vou passar pra vocês. Tem muita imagem. Eu gosto muito. Eu tirei muita imagem. Tem umas 50 imagens. Mas eu vou passar as imagens enquanto eu vou comentando. Não tem muita história. É um clipe de música. O anterior, acho que tinha até mais histórias. Se for ver bem. Porque era uma narrativa de um processo de vida. De uma garota. Aqui tem também uns conflitos. E eu vou debater quando eu for passar as imagens pra vocês. Mas, de um modo ou de outro. É bem interessante essa AMV, cara. AMV não. Esse é o OVA. Tem aqui algumas coisas interessantes. Vocês podem ler. Eu não vou ficar lendo. Tem até o roteiro do negócio. Que já tá no spoiler, né? Praticamente é o review do negócio no Wikipedia. Mas, cara. É lindo, cara. É lindo. Eu vou deixar linkado embaixo. Se não tiver um vídeo no YouTube em português. Eu vou, sei lá. O pau que eu tenho aqui. Que é de um fãsuber. Que é do... TNT. Não lembro o nome do fãsuber. Mas com a coisa eu junto. Eu jogo no Google Drive da vida. E logo eu jogo o link embaixo. Se tiver em português no YouTube. Eu coloco o link no YouTube na descrição do vídeo. Porque vocês tem que ver antes de ouvir ou falar do plot. E tem que ver antes esse negócio. Porque tem seis minutos. Então não faz sentido não ver. Porque é muito bom. E eu recomendo mesmo. Assim, é lindo. É um... É um clipe lindo. É lindíssimo. Cortando aqui. E vou falar dele agora. E eu passo as imagens pra vocês. Que é muita imagem. Então vou passar pra vocês. E vou conversando. Então. A história de dois policiais. Eles são força tarefa. Tipo força de SWAT. Força de assalto. Não tem nome os personagens. Eu não sei se eles tem nome. Que são esses dois caras que aparecem na imagem. Um cara que usa um óculos o tempo inteiro. E um cara que não usa nada. É só um cara de cara limpa. Que é esse policial no caso. De Neo Koenji. O nome dele é Neo Koenji. Não sei. Pode ser a polícia do local. Mas de um modo de outro. Eles fazem uma missão de assalto. Num templo. O Alvo ele apresenta uma cidade futurista. Uma cidade muito tecnológica. Com um templo muito bonito. Num prédio. Que vocês vão ver nas imagens. Vai passar daqui a pouco. Mas mostra um prédio. E eles invadem esse culto. É tipo um culto religioso. Que faz escravos. Que parece que o Cusclã. Mas não sei se tem a ver. Mas faz escravos. E aparentemente ele escraviza um povo. Que foi meio lendário. Que é um povo de asas. Um povo alado. E tem um lugar. Que é meio que. Zona fechada. Tipo Chernobyl. Que eu não lembro o nome da cidade. Mas onde ficava o gerador de Chernobyl. Que teve o retorno nuclear. Tem uma zona na cidade. Que é proibido entrar. Tipo. Não pode entrar. Não pode sair. É tipo. Perigo extremo. É perigo epidêmico. Não sei. Epidêmico não. Químico. Radiológico. Alguma coisa desse jeito. Dessa coisa. É uma cidade abandonada. E eles navegam pelas estradas da cidade abandonada. Como. Enfim. Não dá pra saber se eles estão ou não com a menina. Que eles resgatam. Eles resgatam uma menina. Que era refém. Que era órfão. Eles aniquilam o culto. Eles matam todo mundo do culto. Não. É uma força de assalto policial. Que não tava ali pra prender ninguém. Eles vão lá pra matar. Eles literalmente. Arrombam o prédio. Com a nave batendo na parede. Eles arrombam. Eles jogam a nave na parede do prédio. Eles vêm atirando. Eles saem atirando. Jogando granada. E matando todo mundo. É um culto também. Que tem armas. Então tem um combate ali. Eles matam todos os membros do culto. Aparentemente. Não tem prisioneiro. E resgatam essa menina alada. Que também não tem nome. E nisso. Eles vão. Trazem a menina. Eles cuidam da menina. Revivem a menina. A menina tá mal. Tava escravizada ali. Tava preso em algemas. Passando fome. Passando necessidade. Numa condição terrível. Eles salvam ela. Eles meio que tem uma empatia por ela. E ela é meio que sequestrada. Resgatada e sequestrada. Resgatada por uma equipe epidemiológica. Uma equipe de pesquisadores. Que ao mesmo tempo que resgata. Ela meio que faz ela de cobaia. E joga pra uma instalação militar. E ela vira o centro de um reator de energia. Como se fosse uma cadeia. Uma prisão. Eu não sei se é o certo. Uma prisão. Uma cadeia. Ou se é uma espécie de centro de pesquisa. Que tá analisando ela. Ou se tá usando ela. Não sei se tá usando. Ou se tá analisando ela. Nessa imagem importante. Que é a placa que diz que o lugar tem contaminação. E tem um monte de casa. Não sei. Mas de um modo ou de outro é esse esquema. Eles resgatam ela. Ela é meio que conduzida por um segmento da organização. Uma organização da polícia. Ou organização fora da polícia. Que toma a tutela da moça. E prende ela. E eles sabem disso. Eles têm consciência disso. Eles ficam um mó tempo. Durante a música vai tocando. A música é muito bonita. Eu recomendo que vocês ouçam primeiro. Antes de ver isso. Eu já falei isso. Mas vai tendo aquela crise existencial de caramba. O que diabos fizeram com a menina. E ele tem um puta de um apego com a jovem. Porque ela era refém. Ela era escrava. E depois ela vira cobaia. Que diabos é isso? Entendeu? Não foi um resgate. Eles querem libertar ela. Literalmente. Eles ficam dias. Enquanto eles fazem as coisas cotidianas deles. Com o peso na consciência. Um puta peso na consciência. Aí eles resolvem dar um de anarquista. Ir atrás da menina. E resgatar ela da própria organização policial. Da facção policial de pesquisa. Que mantém ela como cobaia. E eles literalmente invadem o centro de pesquisa. Eles se fantaziam. Eles se... Me fantaziam não. É esse... Tem um nome pra isso, né? Eles se estrajam, né? Fazem uma camuflagem ali. Pra... Sei lá. Um cosplay. Invadem o lugar. Nocauteiam todo mundo. Resgatam a menina. E fogem. E a fuga é genial, assim. A fuga... E esse anime. E esse OVA, né? Essa música OVA. Sei lá. Tem dois finais. Tem o final ruim. E o final bom. Conforme eles estão fugindo. Dessa organização. Que eles resgataram a menina. A menina alada. Eles... São perseguidos pela polícia. E a polícia cerca eles. E destrói o carro deles. Destrói a estrada. Destrói tudo. E eles caem num precipício. E morrem. Provavelmente todo mundo morre. Com o carro deles. Então é um fim ruim. E aliás, só pra parar um pouco. Pra mostrar. Olha o quanto de cadáver eles fazem no culto. Eles matam todo mundo. É absurdo. E ela como refém aí, no caso. Ela totalmente ferrada. Coitada da menina. Mas... De um modo ou de outro. Eles na fuga deles. Desse departamento diferenciado. Desse segmento da polícia. Eles são meio que aquados. E caem no precipício. A sociedade é tecnológica. Tem umas ruelas mirabolantes. Que se estendem. Vocês viram algumas imagens já. Que se estendem por... Sei lá até onde. E num desses fins. Eles morrem. E no outro fim. Que é o reset. O reset desse fim. Que a animação é cíclica. Ela vai até um ponto. Depois ela volta. Ela vai até um ponto e volta. Ela é uma história que... Ela vai contando e voltando. Contando e voltando. Os momentos da animação. Então é uma animação que é tipo um quebra-cabeça. Mas tem o fim feliz. O final feliz. Que é o final onde o carro onde eles estão. Tem uma espécie de... Jato propulsor. E eles conseguem se impulsionar. E batem num prédio. É mó legal. E estacionam literalmente no prédio. E conseguem fugir com a menina. E resgatar a menina. E eles resgatam a menina. E levam ela pra essa área isolada. Essa área que é tipo um cinturão de... Biológico. Que ninguém pode acessar. Que é o perigo extremo. E eles literalmente libertam ela. Pra onde eu não sei. Eles falam. Ah, você é como se fosse uma ave presa numa gaiola. Ou um... Enfim. Não sei quem são os seus pais. Quem são... Não tem isso. No background não tem. Não precisa ter. Mas a parte emocionante é. Eles completamente atados ao destino da menina. Libertaram a menina. E jogam ela pro mundo. E ela voa pelo céu livre. E é lindo. Muito lindo. Numa área que é restreita. Numa área que é meio que abandonada. Que é meio que... Não sei o que aconteceu ali. Não sei do povo dela. Não sei porque ela tem asa. Eu não sei nada. Porque é um clipe de música. Não tem muita informação. Mas não faz falta. A estética do negócio. A narrativa do negócio. É uma narrativa extremamente espirituosa. E vocês veem o traço do Miyazaki e o Ghibli. Cara, é lindo esse negócio. Tipo, é simples. Não é um traço arrogante. Não é um traço extravagante. Não tem nada de complicado. É um traço limpo. Um traço bonito. Um traço bem sucinto. Como é o do Miyazaki mesmo. O Miyazaki é minimalista. Ele não é detalhista. Ele é mais pragmático no traço dele. Mas é um traço muito bonito. Muito harmônico. Um traço clássico do Miyazaki. Funciona perfeitamente. Como todas as animações do Miyazaki. O Miyazaki não erra. O Miyazaki é um mestre. Um masterpiece. Ele em si é um masterpiece. Ele é a obra de arte em si mesmo. Então, todas as obras dele são muito boas. Embora o Issao, que é o rival dele, tenha talvez alguma vantagem. Algumas coisas que o Miyazaki não consegue fazer. Que o Issao faz melhor. Mas tem coisas que o Miyazaki faz que o Issao não faz. Então ele fica meio que parado. Eu não consigo descobrir e dizer qual dos dois é melhor, na verdade. Que são os grandes mestres do Ghibli. Mas o Issao já morreu. É o Takahata e o Issao. Acho que é o Takahata. Mas de um modo ou de outro, tem toda essa perseguição policial. Esse resgate. Essa libertação da menina. E é uma cena tão bonita com eles no carro. O ver, o amarelo. Que é conversível. Andando por uma estrada, assim. Desolada. Erma. E libertando a garota que eles acabaram de resgatar. Da própria força policial. Ou seja, eles são anarquistas. Eles estão na corte marcial. Eles literalmente aniquilaram a sua própria vida. Porque eles descumpriram a lei. Ou seja, eles destruíram a sua própria profissão. Para salvar a menina. Então é muito tocante. Além de, logicamente. É um tanto ambíguo. Porque ao mesmo que eles destruíram a sua profissão. A profissão deles é ser genocidas. Porque que diabos de força policial. Entra num culto e começa a matar geral. Eu nunca vi. É tipo. Eu olhei aquilo da primeira vez. Mas o que esses caras fizeram? Tudo bem. Eles têm armas. Eles são um culto. Mesmo que seja uma Ku Klux Klan. Racista. Mas você chega atirando. Jogando granada na galera. Porra é essa. Enfim. É a força policial de aniquilação. Que eles se demitem. Eles logicamente não são considerados vilões. Porque eles resgatam a menina. E resgatam a menina alada. Angelical. Talvez. Pode ser dito também. Já que ela. Enfim. Anjos e asas. Enfim. Vocês entenderam. E é essa a história desse filme. Desse OVA. Desse clipe musical. E pode ser considerado um AMV também. Porque já que é uma animação com trilha sonora. Então também é um AMV. Eu não tenho a mínima ideia de quantas imagens foram. Se as imagens estão circundando ou não. Eu acho que eu vou cortar aqui. Mas é legal pra caramba, cara. Esse carro. Nossa. A tecnologia, como sempre. A la Miyazaki. Nossa. É muito bom, cara. Miyazaki é muito bom com todo tipo de veículo, cara. Com todo tipo de veículo. E essa é a área extrema perigo que eles vão. Enfim. Eu adoro esse clipe. E a música foi rodando na minha cabeça. É uma das minhas músicas preferidas. Por causa que é um dos meus clipes preferidos. De uma das minhas animações preferidas. Da animação Ghibli que eu vi mais vezes. E é muito tocante. Eu acho lindo. E a primeira vez que eu vi, eu já vi umas 10. Porque eu repeti o negócio várias vezes. Então, cara do céu. Eu tenho que fazer o artigo desse negócio. E eu vou tentar fazer o melhor artigo possível. Porque eu gosto mesmo dessa porcaria. E é isso, pessoas. Estou recomendando pra quem não conhece. E quem conhece já sabe. Enfim, já conhece. E é isso, pessoas. E a nossa jovem alada ganha os ares. Ganha a liberdade. E se despede dos heróis. Que de herói não tem nada, né? Mas enfim. Eu vou cortar aqui, tá? Não sei se foi todas. Mas se não for, paciência. Também ficou 14 minutos no vídeo. E aí já estou com o dobro do negócio, né? Que é um clipe de 7. 6 minutos. Mas é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Vejam esse AMV. Se quiserem ler o artigo. Ele vai estar provavelmente anexado embaixo. No dia que lançar. E antes de ver esse vídeo. Bom, agora já viram o vídeo. Mas de preferência, tenham visto antes a animação. Quem não viu. Quem já viu. Não sei. Viu. E é isso aí. Falou, pessoal. Até mais.